Fala, guerreiro! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou dar um bisu aqui pra você que ainda não conseguiu escolher qual concurso militar que você vai fazer. Vamos lá? Então, essa questão, essa pergunta foi enviada pra mim pelo Álvaro Felipe, né? O que é que o aluno que não sabe qual concurso vai prestar, o que é que ele deve fazer? Então, Álvaro, muito obrigado pela tua pergunta. Eu fiz um vídeo aqui, o título dele é Como Começar do Zero a sua preparação pra um concurso militar. Então dá uma procurada aqui no canal, ele é recente, não é muito antigo não, tá certo? Fiz há menos de um mês, se não me engano, tá? Como Começar do Zero. Nesse vídeo eu falo, dou algumas dicas com relação a esse tema. Então, Álvaro, se você ainda não decidiu qual concurso você vai fazer, não tem problema. Aliás, a grande maioria dos concurseiros, dos candidatos, eles não escolhem especificamente qual concurso que eles vão fazer assim tão cedo, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que, se você perder muito tempo escolhendo o seu concurso, tipo assim, passar meses pra escolher, ou pior, ficar pulando de um concurso pro outro, muito provavelmente você não vai passar em nenhum, não é verdade? Então, aquele cara que em um ano ele tá estudando pra SPCEX, no outro ano ele tá estudando pra EFOM, no outro ano ele desiste de estar estudando pra ESA, no outro ano ele quer voltar pra estudar pra SPCEX, mas não tem mais idade, aí ele vai estudar pra EA, então esse cara normalmente não vai ser aprovado em nada, tá? Isso é fato. O que é que você tem que entender? Pegue, tá? Um concurso base, um concurso que dê pra você se preparar pra todos os demais concursos, tá? Um concurso que se você estudar pra ele, você vai conseguir estudar pra outros concursos. No caso dos concursos militares, o concurso que eu indico que você faça isso é o concurso da SPCEX, por quê? Estudando pra SPCEX você tá estudando pra AFA, né, só dar um gásinho ali maior na parte de exatas, escola naval também, você tá estudando pra ESA, pra EA, enfim, você tá estudando pro concurso de fuzileiro naval, caso você tenha interesse também, então o concurso da SPCEX ele é, vamos dizer assim, o concurso mais, que abrange mais áreas, né, ele é o concurso que você consegue pegar o maior número de conhecimentos específicos de cada matéria, tá? Então, eu indico que você faça isso, porque não interessa o concurso especificamente que você quer fazer, o que interessa é que você se prepare pra esse concurso e pra outros também, né? Vamos supor, ah, eu tô em dúvida entre a SPCEX, a escola naval e a AFA, cara, estuda pros três, tem como estudar pros três? Estuda pros três e se tudo der certo, você vai ser aprovado nos três e você vai conseguir escolher ali no momento da escolha, no momento que tiver que escolher, tá certo? Existem diversas pessoas que eu conheço que foram aprovadas em mais de um concurso militar, tá? E a pessoa foi lá e escolheu, e essa é a melhor saída, tá certo? É que você realmente tenha uma preparação eficiente, foca na sua preparação, não fica perdendo tanto tempo decidindo qual o concurso que você vai fazer, tá certo? Você escolhe ali o escopo dos concursos, ah, eu quero focar só no exército, aliás, eu nem indico, cara, que você foque só em uma arma, em uma força, tá? Eu não indico que você foque só em uma força, eu indico que você foque nos concursos militares como um todo. Porque vamos supor, o seu sonho é ser oficial do exército, mas você não consegue passar na SPCEX, mas você passa na AFA e você passa na escola naval. E vamos supor que essa é a última chance, você não tem mais chance de fazer SPCEX. Será que não vai valer a pena? Você ir lá na AFA, de repente escolher infantaria, você ir lá na escola naval, né? Será que não vale a pena? Na minha concepção valeria, se acontecesse isso comigo, eu escolheria o AFA ou a escola naval, né? Eu conversaria com pessoas ali que já se formaram lá e tudo mais e tomaria uma decisão, tá? Então assim, foque na sua preparação, tá certo? Não adianta ficar perdendo tanto tempo só pensando em qual concurso você vai fazer, beleza? Realmente espero ter ajudado, já deixa o seu like aí, tá bom? E se você não tá lá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição. Tranquilo? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau!